Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte meu povo, vamos fazer um vídeo sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar quando o tema é futebol, que é falar sobre projetos. A gente vai ter Bragantino e Atlético e recentemente uma declaração repercutiu muito, que foi Miguel Angel Ramírez, ex-técnico do Internacional, ex-técnico do Independente Del Valle, onde obteve muito sucesso, foi considerado um dos grandes pensadores do futebol sul-americano, com ideias muito legais, não despontou. O Brasil está agora no futebol dos Estados Unidos tentando sucesso e ele deixou muito claro lá em uma declaração falando que no Brasil existem dois times com projetos esportivos consolidados. Um deles é o Bragantino e o outro deles é o Atlético, sabe? Óbvio, a gente tem uma diferença muito clara entre as duas equipes, entre os dois projetos, entre os dois caminhos. O Atlético não tem o aporte financeiro de uma empresa que basicamente mudou a história do clube, como é o caso do Bragantino. A Red Bull chega e reconfigura toda a estrutura do clube, reconfigura todas as ambições do clube, mas não deixe de ser um projeto assim que o futebol brasileiro tem que ficar de olho, porque já está numa primeira final de sul-americana, ano que vem vai ser o quê? Provavelmente vai estar na Libertadores. Será que o investimento vai ser muito maior? Será que o Bragantino vai chegar numa Libertadores para brigar alto? Sabe? Enquanto isso, o Atlético vem de um projeto muito mais longevo, né? A gente fala de mais de 15 anos aí de uma tentativa de consolidação, mais de 20 anos de uma tentativa de consolidação e é um projeto mais bem sucedido, né? Óbvio, são projetos com tempos diferentes, mas o Atlético já trouxe três grandes conquistas, como a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e principalmente o Campeonato Brasileiro com apenas seis anos de projeto. Vice-brasileiro, vice da Copa do Brasil, vice da Libertadores. Então, é um projeto que traz muito mais resultados e, novamente, tem essa possibilidade de trazer uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana. O caminho do Bragantino ainda vai ter que ser muito grande para alcançar o Atlético. Mas é legal a gente estar falando de projetos que realmente pensam no jogo e tratam o futebol bem em um país onde muitos amadores tomam conta do cenário local, né? Muitos clubes enormes estão sendo comandados por torcedores que têm o mínimo de relevância ali em um conselho deliberativo, no mínimo de relevância ali numa política interna. Isso acaba atrapalhando muito o andar das coisas. Se a gente hoje for pegar os doze grandes, que eu boto mil parênteses porque o Atlético já invadiu esse contexto de grandes clubes do futebol brasileiro faz muito tempo, mas quem está organizado ali? Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro com um aporte financeiro muito grande, mesmo com toda essa situação técnica. O Grêmio também é um time de superávit e tudo mais, mas a gente fala de pelo menos sessenta por cento dos clubes doze grandes comprometidos financeiramente. Enquanto a gente vê Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, outros clubes surgindo aí, se apegando numa organização. O futebol brasileiro, ele entendeu tarde, mas ele vem entendendo. Não dá para fazer futebol de maneira madura, não dá para fazer futebol de maneira displicente. Cada vez mais vai ser cobrado o mínimo de inteligência emocional dos dirigentes. E quando eu digo inteligência emocional é você não pode sair gastando e deixando essa grana para a próxima administração. Você não pode deixar uma lacuna a ser preenchida para o próximo que vem aí. Sabe? Então vamos falar das semelhanças entre Atlético e Bragantino, o que faz desses dois clubes ter projetos tão consolidados. E o ponto de número três, que é bem importante a gente falar de estrutura. Óbvio, o Atlético tem uma estrutura melhor que do Bragantino. O Bragantino vem tentando potencializar, na Bia Bichedi, já se fala em obra, no estádio, já se fala em melhoras em relação à estrutura diária que existe ali no clube. Sabe? Então, no final das contas, você vê os jogadores com uma boa academia, os jogadores com bons profissionais ao lado deles. Sabe? Bons fisiologistas, bons preparadores físicos. Isso faz muita diferença no futebol. Quando você tem ali um mínimo de estrutura para se recuperar. A gente vê grandes clubes do futebol brasileiro não pagando TV a cabo para um momento de concentração dos jogadores. A gente vê grandes clubes do futebol brasileiro não tendo água. O Atlético tem N campos para treinamento. O Bragantino também tem uma estrutura muito boa, cada vez melhor. Sabe? A gente fala de estruturas que são utilizadas pela seleção brasileira, por jogadores que estão acostumados com o futebol europeu. Então, o desempenho que a gente vê em campo, o Bragantino no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, o Atlético na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, é fruto de um trabalho diário. Sabe? Ainda mais de um calendário muito doido, que exige tanto dos jogadores. Você precisa ter essa estrutura para a recuperação, você precisa ter essa estrutura para a sustentação da temporada. Então, no final das contas, são fatores assim que são levados muito em consideração. O Red Bull, tanto o Leipzig quanto o Salzburg, investe muito em estrutura. Porque assim, futebol se faz dos bastidores. Futebol não se faz de fora para dentro, se faz de dentro para fora. O trabalho que você vê internamente é o trabalho que você vai ver sendo replicado em campo. Sabe? Eu acho que até os treinadores, no final das contas, eles têm um papel muito importante nisso. Fazem parte dessa estrutura, um modelo de comando técnico. Sabe? Vou estruturar minha equipe a partir da ideia desse treinador. Então, é relevante a gente ter isso na nossa cabeça. Aí a gente pode falar também do ponto de número 2, que é o tratamento com jovens. O Atlético tem o histórico de revelar jogadores muito forte. O Atlético já revelou Bruno, já revelou Renan, já revelou Otávio, já revelou Hernani, já revelou Alexandro, já revelou Neto, já revelou Jadson, já revelou Fernandinho. Sabe? É uma lista bem pomposa. E hoje tem mais jogadores aí que provavelmente vão fazer muito sucesso. Abner, Fasson, Christian, Vissoli, Kelvin. Todos são jogadores aí com potencial de explodir. O próprio Lucas Halter, o próprio Matheus Babi, o Jajá, o Jajá. O Atlético tem uma possibilidade aí do elenco da temporada que vem ter 60% de jogadores da base. Sabe? O que mostra uma sustentabilidade do projeto. Cada vez menos você precisa ir no mercado significa que seu clube está te rendendo frutos. Sabe? Eu acho que é isso que se deve procurar mais no futebol brasileiro. O que o Atlético vai achar no mercado que não vai achar no próprio CT do Caju. Esse é um grande ponto pra gente ser questionado, sabe? Enquanto o Bragantino também tem basicamente o time mais jovem do futebol brasileiro, tentando buscar revelações de outros clubes potencializar essas revelações e aí conseguir grandes vendas, como foi com o Claudinho. Claudinho é um jogador que chega, é potencializado, é vendido pro Zenit. A gente já vê um Arthur assumindo esse papel, um Léo Ortiz, outro jogador extremamente potencializado. Tem a chegada do Prachedes que custou uma nota. E não é só no Brasil que o projeto da RB foca nesses jovens jogadores. Sabe? Você vê o projeto da RB revelando um Haaland pelo Salzburg, revelando um Sadio Mané pelo Salzburg. O Leipzig aí com o Timo Werner, com outros jogadores. Eu esqueci aquele zagueiro... Sempre esqueço aquele zagueiro francês que acabou indo pro Bayern, cara. Que tinha uma pompa danada. Então os dois clubes se apegam. Óbvio, o Atlético depende muito mais das vendas desses jovens jogadores do que o próprio Bragantino. Mas também tem uma importância institucional e uma crença institucional muito grande ali que os jovens são... são relevantes, sabe? E o ponto de número um que é importantíssimo também é a gente falar sobre os sonhos, as ambições grandes. São dois projetos que falam em conquistar a América, conquistar o mundo. E sonhar grande acho que é o primeiro passo pra você conquistar grandes coisas, né? Não adianta o futebol brasileiro sonhar grande e não poder sustentar esse sonho. O Atlético pode sustentar esse sonho. Pode não ser um sonho pra agora. Pode não ser um sonho em instante. Mas é um sonho que a gente vai ver em breve cada vez mais real. Da mesma maneira que o Bragantino, sabe? São dois clubes muito ousados. São dois clubes que pensam muito grande, sabe? Então no final das contas trago esses três pontos pra vocês porque é muito legal a gente falar de dois projetos tão prontos. Show? Tamo junto a nós, rapaziada!